Nossa igreja tem o apoio de Se crede, gente que coopera, cresce Milagros Incensos de Resina Fazemos juntos Primeiro por instinto E depois, quem sabe, por amizade Por carinho E também por tradição Por amor Por você E por cada um de nós Fazer juntos Porque a gente que coopera, cresce Olá, Deus abençoe você Seja muito bem-vindo Estamos começando mais um programa Nossa Igreja Uma alegria estarmos juntos como irmãos Como família cristã Celebrando a presença de Deus entre nós O programa Nossa Igreja quer ser A presença de Deus na sua vida Quer falar, como o nome já diz Da igreja que é nossa Nós somos igreja, somos irmãos Somos batizados, somos partes, membros do corpo de Cristo E o corpo de Cristo é formado por membros diferentes Cada um do seu jeito E queremos juntos fazer o corpo de Cristo crescer Fazer a igreja de Cristo acontecer E para isso eu te convido A se unir a mim agora Em oração E juntos Em oração Iniciarmos o nosso programa Que a sua vida seja abençoada nesse momento E que a reflexão de hoje Sobre a vida da igreja A ação social da igreja Olha que bonito A vida da igreja Na sua ação Na sua realização de evangelização Possa acontecer de uma forma mais plena Através desse momento de oração A gente possa se fortalecer E aprender como viver A nossa ação evangelizadora Então rezemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Nós queremos falar um pouquinho hoje Sobre a ação social da igreja Como a igreja realiza a sua missão Das diversas maneiras Uma delas é a sua ação social Porque a evangelização de fato A evangelização acontece Evangelizar o homem todo Por inteiro De forma integral Então não é só fazer bem para a alma Mas fazer bem para o homem De forma integral E quando a gente fala de ação social A gente pensa logo em uma ação caritativa Em uma obra social Existem mais de 100 mil obras 115 mil obras sociais da igreja Ações sociais da igreja no mundo Mas quando a gente fala de ação social da igreja A gente fala mais do que apenas uma obra social A gente fala também De uma ação social no sentido De defesa do ser humano De defesa Por exemplo A igreja defende E questiona E reflete Sobre assuntos sérios Sobre o trabalho escravo Por exemplo Sobre a exploração das pessoas A exploração dos seres humanos O tráfico de pessoas O tráfico de drogas E tantos assuntos Que ferem a dignidade humana Então nós vamos refletir um pouquinho Começando por um VT que foi preparado com carinho Pela nossa equipe Para conhecermos um pouquinho O pensamento da igreja Refletindo sobre o pensamento da igreja Sobre esta ação social E o que a igreja diz a esse respeito Quando falamos da igreja católica Falamos da maior instituição de ação social do mundo A igreja administra mais de 115 mil entidades A maioria delas voltada para a promoção da vida E de uma sociedade mais justa E quando se fala em justiça As condições de trabalho Logo devem ser lembradas Como um elemento integrante da paz social O Papa Francisco Tem ensinado aos fiéis sobre esta realidade Num mundo em que a exploração Privilegia os mais ricos A igreja recomenda Que não nos deixemos levar pela ganância A igreja católica jamais se omitiu a respeito de sua função social Em todo o mundo os católicos são sempre estimulados Estimulados a terem uma participação política ativa Em defesa da vida e das relações humanas Principalmente neste ano do laicato Durante a greve dos caminhoneiros no Brasil Que teve reflexos em todo o país A diocese de São João da Boa Vista deixou isso muito bem claro É preciso valorizar o trabalhador muito mais do que valorizar o interesse econômico Estamos vivendo como Brasil Um momento difícil E é claro Não vamos nunca pensar Somos culpados Eu sou o primeiro culpado Não é verdade? Quem é honesto sabe que Jesus se fez pecado Se fez culpado Se fez vítima E assim Nós não estamos aqui para guerrear Pelas ideologias Não estamos aqui Para poder realmente Colocar um sistema Ideal Que vai resolver todos os problemas E respeito aos direitos de todas as pessoas Os mandamentos já foram dados Para que nós os cumpramos No respeito aos direitos de todos Direitos de Deus O direito de todas as pessoas Especialmente os mais pobres e os sofridos Então nós vemos aqui Na mensagem que a gente mandou Lembrando a primeira frase do Papa Francisco Em Florença Por favor Não olheis da varanda da vida Mas comprometeiros Emergimos no amplo diálogo social e político Então a diocese de São João da Boa Vista Sensível e unida à greve dos camereiros solidárias Com a satisfação da população presente em nossa diocese Manifesta sua preocupação e indignação Pela grave realidade política social e econômica Vivida pelo povo brasileiro Não podemos olhar da varanda Para a nossa realidade brasileira Organizada por um sistema político e econômico injusto Que aguça a desigualdade Que contribui para que ricos sejam cada vez mais ricos A custa de pobres cada vez mais pobres E que ainda favorece a corrupção O privilégio O desprezo pelo bem comum E a impunidade Como diocese Queremos nos propor a um amplo diálogo social e político A partir do primado da pessoa humana Diante das questões econômicas Orientando-nos pela regra de ouro Que nos convida a fazer aos outros Aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós Olha que importante A fala do Papa Francisco A fala do nosso Bispo O questionamento O aprendizado que a gente precisa ter E entender quando se fala da exploração do trabalhador A gente, quando ouve falar disso A gente pensa que isso se destina apenas A que aos grandes empresários Aos grandes empreendedores Que tem uma infinidade Centenas de trabalhadores Claro, isso também se destina a esses São chamados a ser cristãos No seu modo de agir A viver os valores Não só cristãos, mas humanos De ter atenção A dignidade do trabalho humano O respeito A não ganhar as custas De uma exploração De uma desumanidade Uma desumanização Do trabalho do outro Mas também Exige o respeito Uma preocupação De todos nós Que às vezes temos apenas Uma pessoa De quem a gente usa Do trabalho de alguém Para alguma necessidade E a gente quer A lei do menor esforço De ganhar as custas Do trabalho de alguém De explorar alguém Não precisa ser Você ter uma grande empresa Para isso Às vezes Numa relação de compra e venda Se você quer tirar Um proveito Desumano Um proveito Indigno Irreal Você está sendo Agindo de uma forma Que não é cristã Então Nós somos chamados Hoje a nos questionar A ação social da igreja Se nós somos igreja É a nossa ação social também É a nossa forma De evangelizar E de fazer o bem E nós vamos continuar Refletindo sobre isso No próximo bloco Tá bom? Então daqui a pouquinho A gente volta com Nossa igreja Deus abençoe você Nossa igreja tem o apoio de Se crede Gente que coopera Cresce Milagros Incensos de resina Está planejando Seu evento E não sabe Por onde começar Que tal consultar A Telão e Companhia Oferecemos Os melhores preços Em som Iluminação Telão TVs Box Trans Palco Filmagem E transmissão Serviços Especializados Para sua festa Eventos É com a Telão E companhia Contate-nos Fazemos juntos Primeiro por instinto E depois Quem sabe Por amizade Por carinho E também Por tradição Por amor Por você E por cada um De nós Fazer juntos Porque a gente Que coopera Cresce Olá Deus abençoe você Estamos de volta Com o programa Nossa Igreja Hoje estamos falando Da ação social Da igreja Da importância Da igreja evangelizar De uma forma Integral Não só Fazer bem A alma Mas fazer bem Ao homem Por inteiro A evangelização Por si só É fazer bem Ao ser humano Completo Ao ser humano Por inteiro Levar o bem Ao ser humano De uma forma Integral De uma forma Completa E eu aproveito Para dizer Para você Olha Você pode Participar Conosco Está aparecendo Sempre aí Durante o programa Está aparecendo Os recadinhos Que o pessoal Tem mandado Nosso Facebook Entra na nossa Página Da nossa Diocese De São João Do Boa Vista E participa Envie o seu recado A sua mensagem Para nós No final do programa Nós vamos ler Sempre a mensagem De alguém Que mandou Um recadinho Para nós Sua mensagem Eu agradeço De coração Você que está Participando Viu E aproveitando Que nós estamos Falando hoje Da ação social Da igreja Eu quero dar Uma resposta Para você Que nos ajudou Porque o Corpus Christi Da Diocese De São João Do Boa Vista Além de uma Celebração De fé Em toda a igreja Como de fato É o Corpus Christi A celebração A solenidade Do corpo e sangue De Cristo Que nós celebramos Foi proposta Da nossa Diocese Fazer uma ação social Que cada cidade As paróquias Que celebrassem juntas Dentro da possibilidade Cada cidade Fizesse Uma obra social Uma doação Uma ajuda Para alguma obra social Para alguma entidade social Da sua cidade Nós Fizemos Um levantamento E várias cidades Fizeram esse trabalho Aqui Na cidade Sede Da nossa Diocese Que é São João Do Boa Vista Foi feita uma doação Para Santa Casa De Misericórdia Nós vamos acompanhar O que foi feito Com muito carinho O Corpus Christi Celebrado no dia 31 de maio Reuniu um grande Número de fiéis Em toda a Diocese Mais uma vez A Igreja Católica Propôs uma celebração Voltada para a caridade Em toda a região Mobilizando diversas Ações sociais Em Aguaí Alimentos Foram doados A população De baixa renda Na paróquia Santa Edviges Em São José Do Rio Pardo Os fiéis Doaram alimentos Não perecíveis E em Mococa As doações Foram de leite Para instituições De saúde Em São João Da Boa Vista Sede Diocesana Dom Vilar Celebrou a missa Que arrecadou fundos Para Santa Casa Carolina Malheiros Que passa por Dificuldades financeiras E precisa comprar Um respirador infantil O dinheiro que entra Vindo principalmente Do SUS É insuficiente E esse recurso Tem que ser complementado Senão você acaba E isso acontece E vem acontecendo Já há muitos anos Quer dizer A Santa Casa Custa mais Do que ela arrecada E nós precisamos De equipamentos fundamentais E nós precisamos Desse respirador Neonatal Porque as crianças A criança quando nasce Normal Felizmente ela não Mas de vez em quando Acontece Nasce um bebezinho Antes da hora E ele tem necessidade De uma atenção especial E esse respirador Ele é fundamental Para que essa criança Continue tendo vida Não é que a Santa Casa Não tem Só que o nosso respirador Ele é para adulto Para criança Para recém-nascido E é melhor do que nada Mas o ideal É que se tenha Um respirador Neonatal A participação A participação do São Joãoense Foi fundamental Para ajudar a Santa Casa Pela rede social Mandando uma mensagem De texto Para os amigos Convidando para a missa Para a procissão Nós chegamos A 23 mil reais Em doações Agora é hora É hora da igreja Prestar contas E saber como será O procedimento De compra do equipamento Lá na Santa Casa Carolina Malheiros De fato foi muito bonito O testemunho E o compromisso De toda a nossa igreja Para com esse evento Que reuniu Essa doação De todos nós Aqui de São João da Boa Vista A proposta foi Do Dom Vilar Nosso bispo Que fizéssemos Um gesto concreto Com uma coleta Que poderia ser arrecadada Justamente no dia De Corpus Christi E nós padres Acolhemos esse pedido E surgiu essa ideia De aplicar essa doação Como um gesto concreto De caridade Nada mais justo Do que para a nossa própria Santa Casa Na nossa cidade E já é uma tradição Já tem se tornado Uma tradição No Corpus Christi A igreja fazer Essa arrecadação Sempre auxiliando Alguma instituição Que necessite Exatamente O segundo ano Que nós fazemos Essa coleta Com esse benefício Em prol De alguém Que necessita É um gesto concreto Da igreja Um gesto bonito Por sinal Que é um testemunho Que nós acabamos dando E toda a população Acolheu com carinho Essa proposta Nós fizemos Uma arrecadação Muito boa Chegamos a arrecadar 23 mil Para esse fim Então é o que Nos alegra muito Os dirigentes Da Santa Casa Hospital que atende Pessoas de toda a região Também vieram agradecer A mobilização Dos fiéis Foi uma bela quantia Foi um belo trabalho Nós agradecemos Aos padres A toda a comunidade Da igreja católica Por esse trabalho Belíssimo Desejar que Deus Abençoe Que Deus retribua Esse gesto De generosidade De cada um Eu sei que pessoas Deram um pouquinho Que seja Mas deram com amor Para que essa causa Fosse alcançada Então Deus abençoe Deus espalhe A todos que contribuíram Nessa causa bonita Que foi ajudar A Santa Casa De misericórdia Da nossa cidade A Santa Casa Não para por aqui As suas ações sociais Para conseguir Arrecadar fundos Para melhorar O seu atendimento Tem mais algum Evento previsto Nos próximos dias Para arrecadar Uma verba Uma doação Para a Santa Casa Sim tem Agora no dia 30 Como no ano passado Houve um leilão Promovido pelo tal E pela sócia dele E o ano passado Nos rendeu mais de 100 mil reais Nós terminamos a maternidade Com esse dinheiro E no dia 30 Agora nós vamos ter O leilão de gado Vai ter a venda De ingresso Para uma feijoada Que vai custar 25 reais Quem quiser ajudar E quiser comer Uma belíssima feijoada No dia 30 Por favor É só nos procurar Procurar Santa Casa Ou me procurar E comprar o ingresso Para fazer parte Mais desse trabalho Bonito Que foi feito Ano passado E se Deus quiser Esse ano O resultado vai ser o mesmo Que bonito Vemos essa obra De evangelização integral Como a gente está falando E quando a gente fala De evangelização integral E de ação social da igreja É importante entender Que a ação social da igreja Não é para os membros da igreja É para a sociedade É para fazer o bem Para o outro Independente da sua religião Da sua condição As obras sociais da igreja Pelo mundo todo Fazem bem para as pessoas Não para os membros da igreja Não é assim que a igreja trabalha Porque não foi assim Que Jesus fez E que Jesus ensinou Por exemplo Esta realização Essa arrecadação Que foi feita E doação para a Santa Casa De São João do Boa Vista 23 mil reais Que foi doado Para o bem de uma Santa Casa Que faz bem Para muitas cidades da região Não é apenas Para a cidade de São João do Boa Vista E muito menos Para os católicos De São João do Boa Vista Mas para toda a região Que vai ser beneficiada Então bendito seja Deus Por esse momento Bendito seja Deus Pela igreja Que se une Para o bem comum Para o bem da sociedade Lembrando que O bem comum Nós lembramos Que isso é a vontade de Jesus O reino de Deus Para que ele aconteça realmente É fazer o bem Ser um Para que o mundo creia E fazer o bem acontecer Fazer o amor Ao próximo acontecer Ao próximo sem distinção Como Deus nos ama Sem distinção É o amor que salva as pessoas É o amor que é a salvação real Jesus nos salvou Amando E perdoando Sem levar em conta Aquilo que nós tínhamos De merecimento E nos chama a amar o próximo Como ele Nos amou Que bonito Podemos viver esse momento E tem mais nossa igreja Daqui a pouquinho A gente volta Nós vamos para um rápido intervalo E voltamos já já Nossa igreja tem o apoio de Se crede Gente que coopera cresce Milagros incensos de resina Está planejando seu evento E não sabe por onde começar Que tal consultar a Telão em companhia Oferecemos os melhores preços Em som Iluminação Telão TVs Box Trans Palco Filmagem e transmissão Serviços especializados Para sua festa e eventos É com a Telão em companhia Contate-nos Fazemos juntos Primeiro por instinto E depois Quem sabe por amizade Por carinho E também por tradição Por amor Por você E por cada um de nós Fazer juntos Porque a gente que coopera Cresce Estamos de volta com o programa Nossa Igreja Deus abençoe você que nos acompanha pela TV, pela internet Que está sempre aí ligadinho conosco Hoje o programa Nossa Igreja está falando da ação social da igreja Da evangelização de forma ampla De forma integral Fazer o bem De forma integral ao ser humano Nós conhecemos um pouquinho desse bem integral ao ser humano Da palavra da igreja De como ela entende este bem integral ao ser humano De como a gente deve fazer E entendemos que nós somos responsáveis Porque nós somos igreja Então que você possa assumir esse compromisso Que nós possamos assumir esse compromisso De fazer o bem ao ser humano de forma integral De pensarmos o que nós podemos fazer ali No nosso bairro Na nossa sociedade Para que ela seja melhor Desde as pequenas coisas De manter a limpeza De manter um lugar adequado ali Até as coisas mais sérias De defender as pessoas que são exploradas Que sofrem Que passam por momentos difíceis Assim a gente faz a igreja acontecer A gente faz a nossa sociedade ser melhor E faz o reino de Deus acontecer Sendo igreja Especialmente fora da igreja E na igreja Nos fortalecendo Para que a graça de Deus aconteça também Onde quer que a gente possa estar Deus abençoe você E para que a gente possa continuar sendo igreja Vamos ouvir a palavra do nosso pastor nessa semana Décimo primeiro domingo do tempo comum A semente Este tempo Nos ajuda a refletir sobre a palavra de Deus E o significado que tem os símbolos nela Em primeiro lugar Em Ezequiel capítulo 17 Versículos 22 e seguintes O povo de Deus é como um rebento O povo vivia no exílio Na escravidão Sem perspectivas de libertação De sucesso E o profeta Ezequiel Transmite esta mensagem de esperança Que haverá um rebento Que vai brotar Vai flurir E que vai realmente se alargar Os passarinhos depois Virão E se aninharão Em sua árvore O crescimento portanto Do povo de Israel Que está ali aprisionado Está ali exilado E que de repente É a escolha de Deus O povo de Deus É escolhido Não porque é grande Mas porque é pequeno É como instrumento Deus faz E o povo Se dispõe A ser instrumento E em Marcos Capítulo 4 Versículos 26 e seguintes Nós vemos então A parábola da semente E da mostarda A parábola da semente Mostra que Deus age Sempre Como a semente é plantada Mas no tempo Que convém Portanto a paciência A espera Para que haja não só O broto A folha A flor Mas que se espere O fruto No tempo de Deus Não no nosso tempo Esta parábola da semente Quer nos educar A ver a nossa participação A nossa disponibilidade De cuidar da semente De fazer a nossa parte Inclusive falava-se das podas Da videira E é importante também As podas As provações As dificuldades Que nos purificam Nas nossas intenções Até chegar aos frutos Como confirmação Da ação maravilhosa De Deus Na nossa vida E a parábola da mostarda Mostra Que a sementezinha Embora a menor de todas Quase que invisível Um pozinho na mão Quer ser aquela Semente Que depois vai Aninhar Os pássaros nela E dizer Que a grandeza Que vai acontecer Não é obra nossa É obra de Deus Por isso O reino de Deus Cresce sempre É Deus Que é O Senhor O dono Desta obra maravilhosa Nós como instrumentos Precisamos sempre Nos dispor Mas a fecundidade Da vida Desta planta É do próprio Deus Por isso Nós rezarmos E nos empenharmos Sempre Nessa comunhão Com Deus Para estarmos nele E produzirmos fruto Nele Que assim seja Para todos Que Deus os abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém É isso aí Nós acabamos de ouvir A mensagem Do nosso bispo Dom Vilar E assim como Dom Vilar Sempre deixa A sua mensagem Você também Pode deixar A sua mensagem Para nós Como fez a Márcia Olha Eu vou ler agora Uma mensagem A gente falou Que ia fazer isso No final do programa A Márcia Rodrigues Deixou uma mensagem Em nosso Facebook Deus abençoe Todos os sacerdotes E Maria Cubra-os Com seu manto sagrado Primeiro eu quero Agradecer A parte que me toca Agradecer de coração Eu, Padre Reginaldo Carreira Assim como Padre Agnaldo Que faz as entrevistas Aqui Padre Agnaldo José Queremos agradecer De coração A mensagem Aqui para nós Para toda a equipe Aqui do programa Mas especialmente Para nós sacerdotes Rezando por nós Que Deus abençoe Nós precisamos mesmo De oração De ajuda Que Deus abençoe A todos os sacerdotes Também que estão Assistindo Acompanhando Que Deus abençoe você Márcia que participou E você quiser participar Conosco É fácil Só entrar no nosso Facebook Mandar seu recadinho Mandar uma sugestão Para nós Olha Eu gostaria que vocês Viessem aqui na minha paróquia Fazer uma entrevista Participar de tal momento De tal solenidade Dentro das possibilidades Nós vamos estar participando Com você Fazendo entrevista Fazendo acontecer O programa Nossa Igreja Porque é isso Que nós queremos Nossa Igreja É com a sua participação Que esse programa Vai continuar acontecendo É a sua história Que nós queremos fazer Refletir Aqui No nosso programa Ser reflexo Da sua história No nosso programa Tá bom E para que a gente Possa concluir Esse nosso momento Eu quero rezar Por você e com você Pedir a graça de Deus Pedir que a força de Deus Possa acontecer Na sua vida Na sua família Nas suas necessidades Eu quero Como nós falamos Hoje da ação social Na igreja Vamos agora fazer A parte que nós podemos fazer Que não pode ser a única A gente não pode só rezar Para que Deus abençoe As pessoas que passam Por exploração Por dificuldades A sociedade que está Em situações difíceis Mas nós também Podemos rezar Um dos deveres Da igreja Rezar para que a sociedade Melhore Então queremos pedir A Deus hoje Por uma sociedade Mais justa Mais fraterna Por pessoas que passam Hoje pelas dificuldades Financeiras Pelo desemprego Pelas necessidades Financeiras Pelas lutas E sofrimentos Próprios Dos pais De família Das mães De família Que muitas vezes Não tem o que comer E não tem irmãos Com caridade E responsabilidade Cristã suficiente Para ajudar Que hoje O nosso coração Sinta aquela responsabilidade Cristã De fazer a nossa parte Com muito amor Que Deus abençoe você A sua família Que te dê paz E confiança Na providência divina Que Deus te fortaleça Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo Nossa Igreja Nossa Igreja Nossa Igreja Tem o apoio Tem o apoio de Se crede Gente que coopera Cresce Milagros Incensos De resina Fazemos juntos Primeiro por instinto E depois Quem sabe Por amizade Por carinho E também Por tradição Por amor Por você E por cada um de nós Fazer juntos Porque gente que coopera Cresce